Hoje é o dia nacional da saudade, hoje é o dia nacional da saudade Hoje é segunda-feira e o meu coração desperta o alarme Hoje é o dia nacional da saudade Alô minha galerinha do meu canal, aqui é o João Massa E hoje eu vou falar sobre a festa do Junco Que foi bom demais, Junho A festa foi top, a festa foi boa demais, galerinha Festa top demais, a festa do Junco Vamos lá, quem tava na festa? Quem tava era? Daiane Diniz Luana Mello Lucas Vitor Eric Cavalcante Lirra Gonçalves Oh, Lirra Chamando a bota, Lirra Vai correr raquejada, Lirra Eu sei que o seu sonho é ser vaqueira, Lirra Lirra Gonçalves Tava Tiago Roberto Bia Romão Tava Abel Tava o que? Deixa eu ver aqui Andiel Andiel Ambel Tava lá Gabriela Gra... Gra... Bra... Gra-bre-ela Gabriela E tava lá Jéssica Jéssica de Frey Uma galerinha Eu cheguei a jéssicar assim de repente, de surpresa Cheguei assim, ó Dei a mordidinho na orelha dela Chega, ela se arrepiou Chega, Jéssica se arrepiou Galerinha, que a minha mordidinho na orelha A minha mordidinho na orelha É infaliz Arrepiou Arrepiou Chega, Jéssica Arrepi... Se arrepiou Tava lá Jéssica De Frey A mais linda, a mais linda Tava lá César Menezes E o CN da galera César Menezes E o CN da galera Tava lá Jéssica Catiane Jéssica Catiane Tava lá Vitor Tava lá Vitor Tava lá Jony Mas galerinha Você não sabe de uma galerinha Você não sabe de uma Jony descolou Quando eu fiz uma boeira Uma... Uma... Uma coisa Quando eu fiz um boeira Jony tava assim, mas neguinho Eu pensei... Isso não é Jony não, viu? Não é Jony não Quando eu ia, Jony tava assim, ó Jony descolou Jony... O... 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 Homem que descolou na festa foi Jony Jony... Perdão galerinha Agora é... Eric... Eric é bosta aí Eric tá lá na semana a dançar Se ele quiser pegar neguinho Ele pega Porque ele é pegador Eric Também Andriele tava lá Andriele A mais linda da mais linda Andriele tá lá Também tava lá, Lirra Morina, ô Lirra Morina do moçom, e a bicha é linda viu, ela é linda demais galerinha, Lirra Morina, linda demais, Lirra Morina é linda demais, Lirra Morina, Laura Marini, Laura Marini, ô Laura Marina, se você passar, Laura Marini, se você passar para o primeirão lá no Gi Rodrigues, ano que vem, eu arrumo um banho pra você lá, arrumo o crush pra você, arrumo o crush que você quiser lá, agora passa, viu, estudo Laura Marini, a galega é mais linda e divertente, Laura Marini, ô Laura Marini do moçom, Laura Marini, beijo, gata, Lirra Morina, ô Lirra Morina do moçom, ô Lirra Morina dá uma chance, também que tava lá, era, Elieto, Elieto, tava lá, Elieto, tava lá, também, tava na festa, também tava lá, Ayane, a minha amiga de framing, também tava lá, Ayane, tava lá, Ayane, tava lá, Gabriela, Andele, Gabriela, tava lá, Elieto, tava lá, a galera massa, tava lá na festa, foi massa a festa, a festa foi top, essa galera tava lá, a galera que se planta, festa top, festa boa demais, galerinha, a festa foi boa demais, festa top, 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 eu só peço desculpa, a Dayane Denis, eu só, eu peço desculpa aqui, a Dayane Denis, que, 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 ela disse assim, John Nuhá no comarim, que eu ia, eu ia mais Lucas, eu ia mais Lucas, tirar uma foto mal peruano, aí Dayane disse assim, John Nuhá, aí eu voltei, mas eu, eu ia, me desculpa Dayane Denis, eu ia esperar, a, 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 eu prometo que isso não vai acontecer mais, porque né, claro que Dayane Denis tem razão, se avante, vai sa, sa, saindo, ninguém, eles, 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 eles não, eles não vão se, não vão se portar, se a pessoa tá no camada, não, é, vá-se embora, me desculpa Dayane Denis, desculpa, não vai acontecer mais, isso não vai acontecer mais, hum, mas a festa foi massa, tava lá, galerinha massa, festa massa, festa massa, tava lá, também tava lá, Valmir, Valmir, se você quer cortar o seu cabelo, vai lá, e Valmir, cabeleireiro, fica localizado na rua do Somo, onde tem, onde tem, água gelada, álcool condicionado, o melhor para o seu querido, Valmir cabeleireiro, o melhor corte da cidade, tá lá, tava lá, tava lá saindo da galera, tava lá em, tava lá em Minérios, a crunch de, do César Menezes, o sério da galera, festa limada, festa boa, viu, agora galerinha, não descolhei não galerinha, não descolhei, mas a festa foi boa, foi top, mas, a festa foi boa galerinha, boa, o peruano, aí, fica peruano, sim galerinha, um momento, o estoque da festa, aí, nós tava lá na festa, né, doido pra tirar uma foto, uma peruano, uma peruano, é, ali perto do palco, quando o peruano chegava perto do palco, aí, aí, Dan Denisse entregava a Lucas, a Lucas fazia, ei, peruano, é, aqui, ô peruano, aí teve uma hora que Dan Denisse deu a luca, a Lucas deu a eu, fiquei assim ó, ô peruano, peruano, aí, nós, aí, teve uma hora que ele, eita, ele foi assim ó, eita, pegou, eita, que emoção galerinha, que emoção foi entregar o céu na, na mão do peruano, aí, depois ele foi assim com a galera, ele foi assim, aí, que, eita, que emoção galerinha, que emoção ter uma foto mais peruano, foi boa, uma festa galerinha, boa, também deu uma mudidinha na, na, a melhor parte da festa, que foi na hora que deu, uma mudidinha na, na orelha de Jéssica, de Jéssica de Freire, chega a se arrepiar, chega a se arrepiar, se arrepiar, ui, ah, se arrepiar, até eu me arrepiar galerinha, festa top, top, a primeira banda, foi mais ou menos, aí foi, a festa toda foi top, top, graças a Deus, festa tudo de paz, é isso, quer mudar o alô, para tudo, para o grupo mais animado da região, de raça hippie, tamo junto, o grupo mais animado da região, mudar o alô para a Dayan Diniz, a psicóloga Dayan Diniz, mudar o alô também, tava lá, eu não sei se ela pode ser minha crush não, tava lá, Karina, Karina Roberta, eu não sei se ela pode ser minha crush ou não, eu não sei, quem sabe é ela, se ela quiser eu posso ser, agora se ela não quiser eu não posso né, é isso galerinha, festa top, tudo de paz, quer mandar o alô para todo meu galerinha, é isso, festa boa demais, festa top, festa boa demais, é isso, se você gostou do vídeo, deixa o joinha, compartilhe, siga minhas redes sociais, vamos fazer esse canal crescer e até o próximo vídeo, fico com Deus, é isso, tamo junto.